E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, estamos de volta aqui com mais um vídeo de Gara's Adventure Nicky e hoje saiu aqui a review do Pride Win sobre a Crown. Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos aprender um pouco mais sobre a personagem para poder tirar todas as dúvidas de vocês sobre ela. E já vou dizer para vocês, é uma must summon character, viu? Então, mesmo que vocês estejam tendo dificuldade de pegar ela e continuem puxando, pois essa personagem vai ajudar vocês demais a progredirem na história do jogo, beleza? Então, sem mais delongas, vamos dar uma olhadinha aqui e ver o que o cara aqui preparou para a gente. Vamos lá! Todos saúdam o rei, viva o rei! O Cavaleiro Branco finalmente agraciou nosso domínio com a mistura perfeita de beleza e esplendor. Vestida com trajes majestosos e descida, a descida de Crown cumpriu a promessa sussurrada entre todos os viajantes. Embora sua chegada fosse muito esperada, ela conseguiu despertar o entusiasmo com seu kit radiante. Um defensor nobre, pode-se dizer, com a capacidade de provocar os inimigos, esse encubrir de invulnerabilidade é uma adição importante para qualquer equipe. Ela também pode aumentar muito o ataque, a defesa, a velocidade de recarga e o dano de ataque, tornando-a relevante em todos os tipos de situação. Em suma, ela elevou com sucesso o padrão de todos, apresentando-se como a pessoa mais digna de herdar o glorioso título de um escudo e uma lança. Pode fazer-nos uma breve introdução, a Crown é uma das melhores unidades de apoio disponíveis no momento. Com o potencial ofensivo de tirar o fôlego e o especial taunt mais invulnerabilidade, ela será primordial para muitas equipes, de campanhas a bossing. A sua velocidade de recarga pode ser útil às vezes e em breve desvendará oportunidades de sinergia sem precedentes. Ela provavelmente permanecerá relevante por muito tempo e é um bom investimento. Devo puxar esta unidade? Absolutamente sim. Recomenda-se no mínimo uma cópia. Ela será útil para veteranos e iniciantes, permitindo que eles superem obstáculos de várias maneiras diferentes. Usar quilometragem nela é recomendado, então talvez salve seus puxadores se você estiver apenas apontando para uma cópia. Os pilgrims têm banners de taxa de 1% para cima, então o ideal é que você gaste com a taxa normal de 2% para cima e use a quilometragem dourada com taxa de 1% para cima. Quanto às duplicatas, Crown dá um buff de ataque de caster e pode ter desempenho extremamente bom como DPS se ela tiver linhas de overload adequadas. Por isso os dupes são apreciados. No entanto, existem bugs contínuos que podem levar a Crown a não receber a cura de Naga, especificamente se ela tiver HP muito alto. A gente chama muito HP. Isso leva a menos dano geral buff de produção de buff, uma vez que a habilidade da Crown 2, ataque e damage buff, não acumula com tanta frequência. Então, não se prejudique se você planeja usá-la com a Naga. Agora que você já sabe, se limit breaks valem a pena, isso é com você. Ou seja, aqui está falando que o ideal é manter apenas uma cópia na Crown, né? Tipo, se você colocar mais estrelas nela, deixar ela B3, ela vai ter mais HP do que a Naga. Isso pode acabar fazendo com que ela não receba aí o buff da Naga depois, né? É o que eles estão dizendo aqui. Análise de kit de destaque. Na história do Nick, Crown é provavelmente a personagem mais equilibrada, mas ao mesmo tempo quebrada lá fora. Ela pode não ser a melhor DPS, mas sua presença traz muitos doces, né? Para ignorar. Não entendi essa expressão aqui. Mas enfim, a lança de metralhadora, né? Vamos começar com seu sistema de segmentação especial. Crown, ao contrário de outros combatentes, tem a capacidade de sentir inimigos que têm camuflagem. Estes são raptures que normalmente não podem ser visados por unidades não controladas manualmente. Em outras palavras, para acertá-los, você deve usar o controle manual da sua unidade. Felizmente, esse não é o caso da Crown. Ela é capaz de enxergar essa camuflagem e pode atacar automaticamente esses alvos-chave, facilitando a coordenação de ataques em um ambiente semi-pilotado, né? E você verá esses novos inimigos no capítulo 29 e 30 que são adicionados nesta atualização. Então, esteja avisado. Eu só já dou um pequeno spoiler aí de que nós vamos ter raptures que se camuflam, né? No cenário, você não pode ver eles, né? A não ser que você esteja jogando manualmente. Mas se você tiver com a Crown ali no alto, ela vai atacar esse cara aí por ela mesma. Ela vai poder detectar eles e vai matar eles ali. Que é o que aconteceu no modo história que a gente jogou na live aí também, né? Ok? Linha de frente e backline. Acho que essa aqui é uma das habilidades dela, né? Ativa no início do full burst, afeta todos os aliados que anteriormente lançaram suas habilidades de burst, né? Aumentando o ataque deles em 64,51% do ataque, né? Da rodada por 15 segundos e a velocidade de recarga em 44,35% por 15 segundos. Afeta todos os aliados que não lançaram anteriormente suas habilidades de burst, aumentando a defesa deles em 37,44% da defesa do utilizador, né? Por 15 segundos. E a velocidade de recarga deles também aumenta aí no mesmo tanto. 44,35% por 15 segundos. Crown divide a sua equipe em dois arquivos imaginários. A linha de frente consiste em unidades que usam burst skill e uma burst chain. Enquanto a linha de trás consiste em unidades que não usam. Quando o full burst é acionado, todas as unidades na linha de frente ganham velocidade de recarga, né? Ataque, buff e... rodízio, né? Rodízio, né? Enquanto isso, os de trás ganham velocidade de recarga, o valor percentual deste buff e ataque no nível máximo é equivalente a 43% nas estatísticas de attacker. O que é impressionante é que esses buffs duram 15 segundos, o que significa que não há tempo de inatividade para as equipes que giram rápido, né? Os buffs ainda vão alternar entre o burst 3. No entanto, observe que a Red Hood não recebe duas instâncias de buffs da linha de frente, mesmo que ela use a habilidade de explosão no estágio 1 e 3. É interessante saber disso. Como esses buffs são ativados automaticamente no início do full burst, isso permite que Crown seja usado como off-burst 2. Mas por quê? Não faça isso. O buff ataque é particularmente útil em unidades que normalmente não tem muito ataque ao usar sua burst skill, como a Snow White, a Private Maid, Emilia e até mesmo a Summer Unneeze, né? Tecnicamente uma moderna estourando também. No entanto, ainda é bom ter para unidades cujo ataque já está saturado, como a Scarlet Black Shadow. A velocidade de recarga pode não ser proeminente em unidades cujo tempo de inatividade é mínimo, mas unidades como Alice, Exelon de Mila e Moderna podem se beneficiar dela em altos graus, como destaque para Alice, né? Ela também pode ser emparelhada com outras buffers de recarga para alcançar o fenômeno Infinite Ammo, aumentando significamente o dano de certos tipos de armas e habilidade. Por exemplo, uma Alice com munição infinita é mortal porque ela quer atirar o máximo de vezes possível durante a burst skill. Uma Alice com Admin e Private costuma ser um combo favorito de todos os tempos, e é a ideia subjacente a esta sugestão. A estratégia Infinite Ammo também é altamente eficaz com Machine Guns, porque eles precisam acabar caso parem de atirar por muito tempo. Também é incrível em unidades que recarregam com frequência, como a Scarlet. Para colocarem um número como um level 10 na skill 1 e level 7, ou mais ou com cubo Resilience, cubo de recarga, Machine Gun nunca vai acabar enquanto o alvo ainda estiver disponível. Aqui tem uma pequena review aqui também, um vídeo aqui, né? Ok, as unidades que dependem do último acerto de bala também desfrutam de qualquer buff de velocidade de recarga, porque suas habilidades serão acionadas em intervalos mais curtos. Interessante. Fortaleza Impenetrava. Aqui nós temos a segunda skill dela aqui, né? Ativa após 43 ataques normais e afeta a si mesmo, né? Aumenta a potência de HP em 4,6% continuamente e empilha até 20 vezes. Enquanto ativado o relaxamento, ela está totalmente empilhado, afeta a si mesmo depois que as pilhas são removidas, né? Fica invulnerável por 5 segundos e também faz uma provocação, né? Atraindo a atenção de todos os inimigos por 5 segundos. Recupera 5,23% do HP máximo final do Rodizio como HP, né? E ativa quando a recuperação faz efeito, afetando todos os aliados, dando um dano de ataque aumentado por 20,99% por segundo. Caramba, né? É por 7 segundos. Sempre que a Crown consegue 43 tiros tão específicos, ela ganha uma pilha de relaxamento, né? O que aumenta a potência de HP. A potência de HP é um buff que multiplica a cura dada pelo proprietário de qualquer fonte. Por exemplo, a Helmy, a Rapunzel, com a HP ponta se dará mais cura, seja Live Steel ou Direct Hill. Depois de atingir 20 pilhas de relax, ela se cura, provoca todos os inimigos por 5 segundos e ganha invulnerabilidade durante a duração. Então, ela remove todas as pilhas e o ciclo se repete. Observe que a recuperação de HP é realmente afetada pela potência do HP autoempilhada. Aqui tem uma matemática louca que os caras fez aqui, ó. Quem quiser ler, só dá um pause no vídeo porque essas coisas sempre me confundem aqui. Então lá, sempre que a Crown é curada de qualquer fonte, ela também fornece à equipe dano de ataque por 7 segundos. Como o intervalo mais curto entre os gatilhos é de 14,33 segundos, o tempo de atividade base para esse buff é um pouco menos de 50%. Portanto, trazer um curandeiro com cura frequente em toda a equipe ou cura direcionada que possa curar a Crown com base na posição é necessário para maximizar o tempo de atividade desse buff. Tenha cuidado ao implantar curandeiros que curam apenas alvos específicos, pois eles podem não estar curando a Crown e, portanto, não desencadeando o efeito, né? Ok, seguro morreu de velho aqui, né? Meu Deus, esse é o nome da habilidade mesmo? Aqui, ó. Seguro morreu de velho, olha aí. Afeta todos os aliados, dano de ataque 36,94% por 15 segundos e cria um shield igual 10,45% do HP máximo final do utilitário. Quando o full burst é ativado, você sempre vai querer que suas unidades esparem continuamente sem voltar a cobrir ou fazer qualquer dança iframe necessária. Com os escudos individuais de Crown que rivalizam com os de Tia, isso se tornou mais fácil do que nunca. Ela também é a única unidade B2 dos 20 segundos que fornece escudos individuais. Arya e Fokuang estão presas nos 40 segundos, né? Enquanto o escudo da Sentin é o único que pode não ser confiável às vezes. Isso também pode ativar os buffs de dano básico e da habilidade 1 de Naga. Crown também aumenta enormemente o dano de ataque da equipe ao usar a habilidade de explosão. E como todos nós sabemos, esse buff é simplesmente... Ah tá, é GOAT, tá? É simplesmente fora o que ele quer dizer ali. Sabe o que é ainda melhor? O dano de ataque e o escudo duram 15 segundos, o que significa com equipes que giram rápido e chegam à próxima explosão em 5 segundos, eles podem ser considerados buffs permanentes, né? Tenha em mente que o buff de dano de ataque e o buff de ataque são buffs separados. Ambos são buffs multiplicadores para o ataque e base do personagem. Assim, os buffs gerais de Crown combinam para causar danos majestosos. Muito interessante, né? Ok, pensamentos gerais aqui, né? Nossa análise mostra que em termos de dano por segundo, ela pode potencialmente superar Tia e Naga, e portanto é seguro dizer que ela é uma das melhores unidades de suporte neste momento. Crown também pode mitigar até mesmo o dano mais letal, que seria o tiro de qualquer unidade. No entanto, quando a cura da equipe é necessária ou provocações rápidas são preferíveis, talvez Tia e Naga tenham uma vantagem. Eles também podem reparar a cobertura, enquanto a Crown não pode. No entanto, tenha em mente que Crown é uma unidade solo, enquanto Tia e Naga é uma dupla, né? Portanto, emparelhar um curandeiro com a Crown não é apenas muito seguro, mas também melhora seu tempo de atividade de dano de habilidade 2, né? Nós temos aqui, né? Uma camada... Umas camadas aqui, tiro list e análise, né? Na campanha, ela é rank SSS, né? Ou seja, Crown pode superar Tia e Naga, o atual metacombo, quando se trata de dano bruto. No entanto, como mencionado na sessão anterior, parece haver casos de uso especiais para qualquer um, dependendo do estágio e dos inimigos apresentados. Em baixo déficit, você deve ser capaz de limpar estágios facilmente com qualquer uma delas, né? Ok. Campanha, né? Alto déficit aqui, né? HD, né? Alto déficit, né? O desempenho de Crown não parece degradar com a penalidade alta, e de fato, a blindagem e a invulnerabilidade combinadas com provocações serão extremamente úteis para bloquear ataques que normalmente não podem ser enquadrados. Uma fraqueza preocupante que Crown demonstra é que o buff ataque é aplicado a unidades que usam burst skill, enquanto Tia e Naga irá buffar a equipe igualmente. Isso se torna mais evidente em déficits altos, onde os aficionados por ataque desempenham um grande papel. Observe que essa recomendação é mais relevante para campanhas de déficit extremamente alto, de 36% acima, e sua quilometragem pode variar. Independentemente disso, Crown fornece uma infinidade de buffs que ela ainda está no topo em campanha de alto déficit também. Beleza. Chefe solo. Mais uma vez, sanos buffs ofensivos, né? Cruz inestimável, eu não entendi isso aqui. Ok. Possivelmente, o novo time 1 em raids. Ela vai em uso interminável nas equipes de top 3 em Union Rage e Solo Rages. Fora dos raids, você sempre tem o privilégio de testar se a Tia ou Crown vão te ajudar mais. É seguro dizer que Crown já elevou o nível em termos de limpeza de boss de alto déficit. Com cada vez mais clears, mais abaixo de fase de campanha, parece estar com Crowns e não Tia e Naga. Ok. Boss adicionais aqui, né? Aqui tem partes adicionais. Teria sido SSS Plus se existisse. Agora, a razão é por quê. Embora as provocações sejam geralmente valiosas contra chefes com mobs, elas podem rapidamente significar a morte de imunidade. No entanto, Crown contorna isso dando-se invulnerabilidade. Isso significa que, mesmo que Crowns provocasse mil inimigos de uma só vez, ela ainda levaria zero dano. A melhor parte, ela não provoca por um segundo a mais do que sua duração de invulnerabilidade, o que é um grande problema com a Noah. Confira este clife sobre a Mother Whale compartilhado conosco pelo membro da comunidade Raon Miru no Discord. Está aqui o videozinho para quem quiser. Lembrando que o link dessa análise vai estar na descrição do vídeo também. PVP, ranking B. Em um elenco ideal, não usaremos a Crown. As metralhadoras têm baixa geração de explosão, de burst na arena, e podem facilmente alimentar a Jackal e a Scarlet. Pior ainda, devido ao limite de 30 frames por segundo, a Crown levaria quase 29 segundos para desencadear a provocação, mas invulnerabilidade. Neste ponto, o resultado da batalha provavelmente já está resolvido. Mas se você puder, de alguma forma, gerenciar uma equipe de 2.2-2.5 Rocket Launcher, Com ela, a Crown não irá alimentar a Jackal e a Scarlet, muito devido ao fim de ser uma Machine Gun. Seu fato de ser uma Defender também significa que ela pode ser emparelhada com a Biscuit, né? Para a Tank P1 básico. Crown pode ser assumido como uma Side Grade ou então uma opção, às vezes, mais fraca do que a Poly. Então tá aí, ela não é relevante no PvP, né? Como ela é relevante aqui nos outros tipos de jogo, tá certo, pessoal? Ok, investimentos, né? Investimentos e armaduras aqui. Por causa de buff de recarga, a Crown realmente tem um tempo de atividade anormalmente alto, que reduz sua dependência de munição. Recomendamos duas linhas de munição apenas para uma experiência de jogo mais suave. Mas você sempre pode ter mais se puder pagar, né? Lembre-se que a Crown é um buffer primeiro. Claro que ela sempre pode entregar um dano muito bom, o que torna ataque e elemental rolando atraentes para ela. Mas você deve se lembrar que a Crown é um buffer, antes de qualquer outra coisa, né? Procure por essa munição e melhore seu DPS real. Então, se você ainda tiver recursos disponíveis, você pode começar a atualizar sua Crown, beleza. Ok, idealmente visamos 2 ou 3, né? Aumento de munição, 4 de elemental damage e 4 de ataque, né? Ok, investimentos e utilidade, né? Investimento em skills aqui. Habilidade 1, 10. A habilidade 1 é a sua habilidade básica mais importante. Não só porque ela dá um enorme buff de ataque, mas também a recarga é tão letal em Crown. Ela precisa exatamente nível 10, S1 e level 7 reload cube para alcançar um machine gun sem enrolação, né? Então, sempre priorize essa habilidade o máximo que puder. A habilidade 2, de 7 a nível 10. Embora a habilidade 2 contribua muito para o buffing de Crown, ela pode ser comprometida um pouco. Os últimos 3 níveis custarão 15 Simulation Room 5, né? Por apenas 3% mais de dano de ataque e pequenas provocações invulneráveis. Você deve terminá-lo, mas como pode colocá-lo mais tarde se estiver com pouco material e estiver impedido de se utilizar totalmente seu S1, tá? Burst, né? O pão e a manteiga do seu poder. Maximize o mais rápido possível. Habilidade incrível. Então tá aqui, ó. Para PVE, como vocês podem ver, ó. Pode começar com 444, depois 777 e 101010. PVP, 444, 747 e 4101010. E prioridade meta. Ou seja, gasta tudo que você puder nela. Faz a sua personagem ficar o mais forte possível e vai ajudar vocês aí sem sombras de dúvidas. O cubo recomendado para ela é o Bastion. Sempre seria bom, mas não se enganem. Crown também se concede de reload speed. Então, Resilience é realmente muito forte nela devido à falta de finalização. Use sempre o cubo de Resilience na Crown. Tá falando aqui, ó. Então, Resilience tem para usar. Não é Bastion, não. É Resilience. Então, maximizar também aí o cubo Resilience para ajudar ela também. Aqui nós temos as composições de equipe aqui para PVE, cara. Né? Esse aqui é um time focado aqui na Alice, né? Então, nós temos a posicionamento da Crown aqui, Alice aqui, Red Hood ou Modernia, Privatty ou o Litter ou a The Killer Wife aqui, né? Então aqui, ó. Esqueça a cura. Alice é a melhor DPS da cidade novamente. Nada que você é capaz de enviar munição para ela. A munição infinita em Alice permite que ela contorne esse requisito de munição OL e se concentre em causar dano mortal em seus oponentes. Se você usar Red Hood com B3, você tem a combo Pierce duplo, onde a The Killer Wife vai sair por Litter, né? Se ambos forem os mesmos investimentos. Essa equipe para a campanha e, portanto, Red Hood pode ser usada como unidade solo B1 sobre Litter. Beleza. Ok. A nova composição dos Deuses, né? Tem aqui a Crown nessa posição, Burst 2. Burst 1 fica entre essas duas aqui. Aí, Burst 3 é Flex. E tem o Burst Flex aqui também. Onde você pode... Esse aqui é o Flex, na verdade. Esse aqui você pode colocar o que você quiser, né? Essa é a melhor estrutura básica para a maioria das equipes da Crown. Naga é a melhor escolha absoluta. A Crown e Naga é o melhor do que Tia e Naga quando se trata de buffs em dano geral. A sinergia é clara. A Crown explode para fornecer escudo a Naga, que atira os buffs de dano cor de Naga. Em troca, Naga cura a Crown e ativa seu buff de dano de ataque. Com os buffs que 1 e Burst da Crown atira colo, todos eles se combinam para fornecer buffs de danos insanos e nunca antes vistos para as equipes. As vantagens podem ser usar a Crown e sobre Tia são simplesmente muitas. Rapunzel é uma escolha mais confortável e casual para quando você precisa de um seguro. E embreagem, né? E tem uma chance de reviver também com curas extras. Seja fixo de que a Crown está no slot 1, né? Esse ponto aqui, né? O ponto mais à esquerda. Caso contrário, ela pode não receber cura de Rapunzel. Um bug corrigido na Naga também pode requer que a Crown seja colocada na posição 1. Ou seja, a Crown tem que estar sempre aqui se você quiser que o buff dessa senhora aqui funcione nela. Então lembre-se sempre disso, beleza, pessoal? Nota, há circunstâncias que a Naga não é capaz de curar a Crown devido a um bug, o que reduz seu tempo de atividade e habilidade 2. Independentemente desse bug, Naga ainda é o melhor par de escolha. Embora Naga não deixe sua irmã em vão em Rages, definitivamente parece que essa dupla é a nova metacampanha de campanha. Para saber mais sobre esse problema, recomendo você assistir esse vídeo de um youtuber muito confiável, o Sky... Sky... Dive aqui, não sei o nome desse cara. Tá aqui o vídeo dele também, para quem quiser uma explicação mais detalhada. Dying Class Rapture à Vista. Esta equipe pode provar ser muito boa para Rages e Bossing. A ideia por trás disso é que qualquer chefe de Rapture com mecânica Target Heights Attack dividirá seu dano causado a nós por 3. Alice, SBS e Crown se revezam para receber danos. Para não mencionar, Crown tem escudos continuamente renovando e Alice tem a capacidade de se curar. Interessante. Então aqui nós temos a classificação final do negócio, né? SSS, SSS, SSS e IP. Ok, prós e contras. Vamos ver os prós e contras dela aqui para finalizar e a gente vai dar uma testada nesses times aí em jogo, viu pessoal? Poderosos buffs de velocidade de ataque e reload no Full Burst para unidades que usam Burst Skill. Buffs de dano de ataque maciço que podem ser facilmente acionados. Buffs de velocidade de recarga em toda equipe são raros e podem ser combinados uns com os outros para criar o fenômeno da munição. E taunt mais invulnerabilidade é incomparável. Pode funcionar como DPS por causa dos buffs insanos, mas o reload speed e sente inimigos com camuflagem. Teoricamente pode ser usado como Off Burst B2, mas não há razão para isso. E aquela pele, aquela skin gacha é... Ok, e contras? Dependente de dano por segundo, jogue a 60 frames por segundo, obtenha desempenho abaixo do ideal com seu DBS e Skill 2. Mas eu acho que vou até desativar a tremedeira da câmera, né? A tremedeira da tela quando você tá jogando no jogo. Porque isso também afeta aí o seu dano também, né? Teve um cara que descobriu isso aí. O buff e ataque também se aplica a unidades específicas, não a toda equipe. Não possui cura em toda equipe, que é a única desvantagem em comparação com as duas duplas. E Pilgrim, né? Pilgrim's Raid. E a melhor skin do jogo, né? A melhor skin do jogo é gacha, tá aqui. Beleza. Então tá aqui, essa é a review aqui completa da Crown. Já deu pra vocês perceberem aí que vocês têm que ter essa personagem. Pelo menos uma cópia dela é suficiente aí pra você. Então vamos dar um pulinho lá no jogo agora. Vamos testar essas composições que ele fez aqui, né? E vamos ver como é que vai ser o desempenho desses times aqui. Lembrando que eu não tenho a The Killer Wife. Então ela vai ficar faltando aí nessa brincadeira. Tá certo? Então bora lá. Muito bem, de volta aqui no jogo. Como vocês podem ver, eu vou estar utilizando aqui a composição God, né? Que foi o segundo time ali que o Pride Wife montou, né? Onde a gente coloca a Crown aqui. Litter. Duas Bush 3 aqui de sua escolha. De sua escolha. E mais a Naga aqui como Hira, né? Coloquei a Scarlet Black Shadow aqui por causa do cenário que eu estou jogando. É o Hard 2, né? Hard 2 do capítulo 13, né? Então como vocês podem ver aqui, eu tenho um certo déficit de poder. E vamos ver como é que essa composição se sai aqui. Beleza, pessoal? Então partiu. Vamos ver como é que o time vai sair. Vou deixar no alto, cara. Não vou nem controlar. Quero ver primeiro como é que ela se sai no alto aí, nessa composição. Né? Depois eu tento controlar os personagens, caso eles se saiam mal aí na brincadeira. Então beleza, já está no alto aí. Vamos ver como é que vai ser. Vamos ver como é que vai ser aí, né? Essa composição. Lembrando aí, né? Que eu deixei minha crown totalmente level 10 em todas as skills dela. Então bora lá. Acho que vai dar bom. Acho que vai dar bom. Eu também finalmente consegui colocar a última peça na minha Red Hood. Eu só preciso upar ela agora. Né? Depois de meses, né? Eu consegui botar minha Red Hood com todas as peças Pilgrim agora. Falta só dar uma upadinha nela. E ela vai ficar mais forte do que ela já é. Ok? Foi de boa. Como vocês podem ver aqui. Acho que eu estava com o quê? Uns 100 mil de diferença. Vamos dar uma olhadinha aqui. Novamente, ó. Aqui, ó. 3 mil. 317 mil aqui. Eu estou com 284 mil. Vamos dizer uns 20, 30 mil de diferença aí de Depth, né? Então está dando para passar, né? Isso é bom porque eu quero dar uma boa upada aqui no modo Story Hard, né? Para evoluir o meu Outpost aí também. E também melhorar minhas recompensas e o dano dele e tudo mais, né? Olha só que maravilha. Essas... Ah, eles destroem essas Pilgrim. Interessante. Geralmente a CPO não ataca os Pilgrim, não. Não ataca os Raptures que estão ali, né? Camuflado, né? Aquilo não é camuflagem, mas é o Rapture que não ataca. Geralmente a CPO ignora eles, né? Mas dá para ver aqui que vai dar para upar o capítulo 13 tranquilo, hein? Inclusive, né? Com essa formação que vocês estão vendo, eu estou pensando em jogar o modo Story aí. Capítulo 26... Não, 27, 28, né? Vamos marcar uma live aí para a gente poder jogar junto, viu, galera? Eu acho divertido jogar live com vocês assistindo aí. A gente bate um papo, dá risada, né? Vamos ver aqui. Mais uma parte aqui da campanha. Vamos ver. Então isso aqui é um teste que eu estou fazendo com essa formação God aqui. E provavelmente vai ser a formação meta aí, né? É, para jogar em cenários com dificuldade mais alta. Vamos ver. É, esses estágios são perigosos, cara. É. Estou indo bem. Dá para ver aí, ó. Né? E está funcionando bem aí a... A treta, né? Interessante. É, dá para ver que não tem problema, né? Você literalmente está free aqui para você fazer o que você quiser. Deixa o jogo rolando. Que dificuldade hard, capítulo 13, hein, gente? Ó, gostei. Gostei que ela destruiu aquele lá, cara. Geralmente eles não atacam esses raptures que não são ofensivos. Elas ignoram. Então tem que estar sempre de olho se você não tiver a crown, cara. Gostei disso. Ok? Aí, ó. Perfeito. Não estou tendo dificuldade em passar os cenários, né? Acho que eu já posso até tentar dar uma upada massa aí no meu... No meu outpost, hein? Com essa personagem, hein? Cara, maravilhoso. Essa personagem é muito boa. Vale a pena um investimento aí. Para deixar ela no topo, hein? Vale a pena. Olha só. Perfeito, cara. Perfeito. Olha só, cara. Lindo. Lindo demais. Ninguém passou. Ninguém atravessou. Ninguém atravessou. Você vê que esse time funciona muito bem. Lembrando também que a minha naga está evoluída no talo também, né, velho? A minha naga, ela era, né? A personagem mais forte. Agora ela já foi ultrapassada. Né? Mas ela era minha personagem com maior CP aí de combate. Né? Então a minha naga está bombando lindo aqui com a minha... Com a minha crown. Né? E a minha crown vai ficar mais forte também à medida que eu for evoluindo aí as armaduras dela também, né? Para ela poder ter uns atributos a mais aí, né? Só não sei se eu vou dar... É como eu falo? Botar mais level nela. Já que está falando que assim ela vai ficar com HP maior que o da naga. Aí ela não vai receber o buff. Né? E de defesa, galera. Geralmente esse estágio de defesa é problemático para CPU, velho. Vamos ver agora. É, agora parece que está de boa, né? Vai passar até mais rápido, vida. Ok. Foi. Passou até mais rápido. Olha só que maravilha. Tá certo. Vamos ver outra composição agora. Vamos ver aqui. O outro foi em questão da Alice, cara. Ok. Agora eu estou utilizando essa composição aqui. Ainda é composição God, mas dessa vez sem batalha. As outras composições é melhor... No caso, a primeira tem que utilizar a Alice. Minha Alice não está bem buildada ainda. Então acho que não vai fazer justiça eu fazer a primeira composição aqui, que é a All in Alice, né? Por favor. Então eu vou dar uma melhoradinha na minha Alice para ela ficar mais forte. E aí a gente vai fazer o teste dessa composição também em breve. E a outra composição é quando a gente tem bosses de Rage. Então eu vou esperar ter alguma próxima boss de Rage aí e a gente faz um vídeo testando essa composição aí também. Por enquanto, vamos continuar com a composição dos Gods aqui. Coloquei a Ludmilla, né? Eu controlo a Ludmilla aqui. Nessa boss contra o Shutter Boss, coloquei a Ludmilla para poder testar o potencial dela com os buffs da Crown, né? Já que a gente pode ter qualquer Burst 3 de preferência nessa composição. E como o Shutter Boss é fraco a elemento água, vamos dar uma testada aqui e ver como é que ela se sai nessa brincadeira. Lembrando em consideração que ela tem muita bala também, a Ludmilla. A Ludmilla tem bala pra caramba. Já deu até reload já, véi. Um dos reloads mais rápidos que eu já vi, cara. É, matou rápido. Cara, surpreendentemente rápido, mano. Surpreendentemente rápido, cara. Pelo amor de Deus. Vamos ver aqui. E a Red Hood ainda superou, mas ela deu 20 milhões de dano aqui e a Red Hood deu 24 milhões. Pra você ver como essa formação aqui é incrível, né? Vão até jogar de novo aqui, agora valendo, né? A rodada pra valer. E vamos ver aí como é que vai ser. Novamente, você viu que o reload da Ludmilla ali foi faster, cara? Foi tão rápido que eu nem vi ela mexendo na arma, véi. Vamos de novo. Aqui a gente sempre perde o escudinho da primeira personagem. É, não tem jeito. Vamos lá. Eu vou até fazer, ó. Nossa, até consegui destruir um pedaço ali enquanto brincava. Interceptar os mísseis do Shutterbox aqui. Ou Shutterbox, como o pessoal chama ele aí. Olha, já carregou já. Parei de atirar. Já carregou. Aí já ativou também o burst ali da Red Hood, ó. É só finalizar o Safari aqui agora. Olha que maravilha. Olha que maravilha, gente. Não deu pro cheiro. O cara não deu pro cheiro, mano. Ela morreu aí, ó. Pá, sem problema nenhum, mano. Ok, vamos ver outra personagem aqui agora. Vamos tirar ela e vamos colocar a Modernia. Vamos fazer um teste com a Modernia agora. Cadê a Modernia? Moderninha. Vamos lá, Moderninha. Vamos enfrentar esse babaca aqui agora. Modernia agora. Modernia time. Vamos ver quanto que a Modernia se sai contra esse infeliz aqui. Vamos testar todas as Pilgrim's Burst 3 aqui, cara. Ok. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vai. Vai, vai, vai. Ok. Ok, 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 ok. Tá indo bem até Bem que o burst da moderna Dura mais tempo, né, velho Ela prolonga, né, a duração do burst dela Né Aí que a Red Hood Entra em cena e matou também A Red Hood, mano, é um regaço Regaço, cara, vamos ver aqui Desempenho da moderninha 21 milhões aqui, perto dos 25 milhões Da Red Hood, novamente Red Hood aí, mostrando, né Que independente da posição que ela esteja Ela sempre vai estar liderando Vamos ver aqui, outra personagem Scarlet Black Shadow Não sei se é uma boa ideia, né Não sei se é uma boa ideia, porque Ela tem desvantagem elemental, mas vamos testar Nesse caso aqui eu vou ter que controlar A Red Hood Ou então controlar a própria Vou controlar a própria A própria, como fala, Crown Nesse caso aqui Interceptar os tiros aqui Vai ser uma dureza, hein Ó Ai, não mata a minha Scarlet Beleza, não matou a Scarlet Com esses foguetes dos infernos aqui Olha só, uma velocidade de recarga, velho Vocês viram a Speed nesse negócio, mano? Que troço insano, velho Olha só Morreu já Morreu Morreu Ó, aqui a Scarlet já ganhou aqui da Red Hood Ó, 26 milhões em total de dano aqui Isso sendo um elemento de desvantagem, gente Elemento desvantajoso aqui A moeda conseguiu ganhar ainda Que outra personagem eu tenho aqui A gente pode detestar a outra Burst 3 aqui É a 2B Mas a 2B não vai ter efeito nenhum nisso daqui, cara Tem a Anis também No caso da Anis a gente ia ter que tirar Essa pessoa daqui Né Só se a gente colocar a Vamos ver a Anis aqui Só se a gente colocar Porque a Litter dá munição Né A Litter dá munição E a gente não pode dar munição pra Pra Anis, né Vamos ver aqui como é que a Anis se sai Né Vamos fazer uma brincadeira aqui Um teste alternativo Vamos tirar a Litter e botar A Dorotty A Dorotty Vamos ver como é que a Anis se sai Vamos lá É, vamos lá Essa Summer Anis aí Vamos ver se vai dar alguma Alguma vantagem aí Alguma diferença Pra ela É Não, tô tomando todos os danos aí, né É É E o dano tá maravilhoso também O dano tá maravilhoso também O dano foi maravilhoso também Matou extremamente rápido O Shitter Box aí Olha aqui 20 milhões o dano dela Ela conseguiu matar mais rápido que a Red Hood Obviamente Né Então vocês podem ver aí A Anis também Tá dando um regaço Em questão de dano Né Então tá maravilhosa A Anis também Vamos ver outra Outra Burst 3 Que a gente pode testar aqui Que eu tenho Deixa eu ver Uma que seja forte de preferência, né Scarlet Scarlet Talvez a Scarlet funcione Nessa brincadeira também Minha Scarlet Ela não sabe se ela é crack Ou se ela é cocaína, gente Tem hora que ela é boa Tem hora que ela é ruim Então vamos lá Vamos lá Vamos ver como é que ela vai se sair aqui, velho Vamos ver como é que ela vai se sair aqui, minha Scarlet Esse Reload dela é uma tristeza, velho É uma tristeza Vamos lá Nossa Senhora A velocidade de recarga dessa mulher 300 mil anos aí Enrolando pra carregar É A recarga dela não tá uma das melhores não, hein Não tá uma das melhores não, hein Tá bem ruimzinha aqui Tá bem ruimzinha aqui, hein Ah, meu Deus É A recarga dela tá bem ruimzinha Tá bem lenta ainda Precisa de mais tempo de recarga pra ela Né É que eu nem sei se ela tá Se ela tá equipada com um cubo também, né Mas enfim Ela foi Que eu falei pra vocês Ela não sabe se ela é crack ou se ela é cocaína Foi bem abaixo, né O resultado Bem mais abaixo do que esperado Tem ainda uma melhorada intensa nessa Scarlet aqui, gente Eu fui muito desleixado com ela Eu assumo Não, entrei de novo Caramba Ok, 2B não vale a pena testar Porque 2B precisa de aumento de HP, né, cara A não ser que o aumento de potência de HP vai fazer alguma diferença nela A gente pode até testar Mas ela não vai ter uma grande eficácia sem a A formação com as outras personagens lá, né Que aumentam o HP máximo dela Né A gente pode até testar Mas não vai ser grande coisa não Ó Não vai ser grande coisa não Talvez se eu tivesse a Mary de verão Né Na posição 1 Fizesse um pouquinho de diferença Mas acho que a 2B não vai dar tanta Tanta Vantagem assim, não Talvez o dano de Burge dela seja alto, né Mas eu não acho que ela vai fazer diferença, não Ou até faça, né Vai que eu me surpreenda Vai que eu me surpreenda aqui, né É, vamos lá Foi Vamos ver aqui Por último vou testar a A2 A A2 Por último Se bem que a A2 não vai ter cura constante pra A2, né Então acho que ela não vai ser tão eficiente É, a A2 não teve nenhuma vantagem significativa, né O que fez a Red Hood se destacar mais Né E eu acho que a A2 também não vai ter tanta vantagem não Acho que ela vai até morrer, cara Tô achando que ela vai até morrer, mano Não Vamos lá Pode ser que ela até intercepte os personagens, né Com facilidade Vamos lá E aí E aí E aí É, 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 até que ela se saiu bem, até que ela se saiu bem, vamos ver aqui, é, 17 milhões, mas é claro que a Red Hood aí ia se destacar mais, né, já que a E2 tem um grande problema, que é a, o delay de animação dela, né, mas enfim pessoal, esses foram os testes aí, eu espero que vocês tenham gostado, né, essa foi a análise do Pride 1 aí, essa formação aqui, que é a formação que ele chama de God Team, deu muito boa, então recomendo vocês utilizarem essa exata formação aqui, se vocês não tiverem a Litter, pode utilizar a The Killer Wife aí, né, também, né, ou então caso vocês não tenham aí a Naga, vocês podem utilizar a Rapunzel na formação, que vai dar bom do mesmo jeito, tá certo pessoal? Bem, espero que vocês tenham gostado, dê um like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com os amigos e fãs da E2, qualquer dúvida, deixa nos comentários que estarei respondendo assim que possível, beleza? Então nos vemos até a próxima e... Falou!